Vamos jogar mais duas só, eu vou sair fora, vou dormir. Fiquei esperando tu entrar cedo, pô. Ah, eu vou dormir, velho. Também vou vazar também. Fiquei esperando tu... Ah, mas foi eu, tô marcadão aqui, ó. Olha o cara bugando mira aqui, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai chegar logo, vai chegar, velho. Ah, tá muito. Não, não tem grego. Chamei, chamei, batida, me chamei. Caralho, mano. Mano, eu matei em vez de... Eu cuido disso. Ah, podia pegar o colo. Eu não sabia que era essa merda. Tô bem. Ah, chamei, então. Estamos prontos. Eu tô de estratégia, bobo. Eu também. Brava. Sério? O cara tá aqui, mano. Tem um cara curando aqui, ó. Tem um cara curando aqui, ó. Tá, vamos lá. É isso mesmo, cara. Já? Já? Já vem dois, já vem dois. Vem, 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 vem. Já vem dois. Vem vem, vem, vem. Vamos, respira. Eu cuido disso. bora espalhar ai gente quem sabe alguém a caixa parece perto de alguém vamo espalhar vamo espalhar apareceu la fugiu la mas uma ta aqui só deu um tiro pra te ajudar vovô vim da minha frente vim da minha frente aqui vai 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 pra frente ah o cara já veio pega a caixa pega a caixa vai 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 lá pra frente monte vai lá pra frente lá na porta ta vindo ta vindo ta vindo ai eu tenho que me curar jogou bomba mano valeu vai acertar eu vai acertar eu vou aqui na costa na costa ah não deu tempo de atirar mano não vai levantar nossa essa foi muito rápido vei entra na frente porra essa não valeu nem como saizeira porra mano porra ah deu pouco ponto nossa mano deu muito ponto cara deu quase 20 mil né mano e olha